Fala aí galera, aqui quem fala é o Sr. Google Gamer e hoje estou trazendo meu segundo vídeo aqui no canal né Bom galera, esse vídeo é de Minecraft Pocket Edition Alpha Beauty 1 Olha aqui ó, em cima da tela aqui, como vocês podem ver Então galera, hoje estou trazendo o vídeo para vocês saberem como fazer um portal do Nether Daquele bem ali ó, uau Para você fazer um portal daquele, você vai precisar de obsidian e um isqueiro Aí você faz, ó, de largura 5 1, 2, 3, 4, 5, certinho Agora eu coloco um aqui e outro aqui né Vai subir mais 4 1, 2, 3, 4 Coloco aqui, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Uau Aí galera Agora quando vocês terminarem Vocês fazem aqui ó Aí Coloco o isqueiro dentro Aí Construindo Uau Aqui Estamos no Nether galera Galera, estamos no Nether Bom galera Esse foi meu segundo vídeo no canal Então Se você gostou Se inscreve no canal E dê um like Compartilhe também se vocês gostaram Valeu, falou e Tchau Tchau